Olá pessoal, vocês estão vendo aqui um abacate, um caroço. Tanto a polpa do abacate faz bem para a saúde quanto o caroço do abacate. A polpa do abacate é vitamina, você comer em pedaço, traz fortalecimento para a gente, para o nosso físico. O caroço do abacate serve para várias coisas, como dor na coluna, dor no joelho. Onde você sentir aquela dorzinha, você fazendo da forma que eu vou mostrar para vocês aqui, dá certo. Eu vou deixar na descrição para vocês alguns benefícios do caroço do abacate. Tá bom pessoal? Eu vou fazer para mim e resolvi gravar para mostrar para vocês aí também. Se gostarem da ideia, faça. Mas antes mesmo pessoal, pesquisa, procura se informar sobre os benefícios do caroço do abacate. Tá bom pessoal? Aqui pessoal, eu tenho uma garrafinha de, deixa eu ver, de 500ml de álcool. Esse aqui é o álcool 46,2. Mas você pode estar usando o álcool 70 ou o álcool de cereal. Tá bom pessoal? Eu comprei esse aqui porque é o que cabia no meu bolso. Então, esse álcool está aqui porque eu vou estar, você pode estar ralando, tá? Ou você pode estar picando e vou colocar aqui. E depois que eu colocar aqui, eu vou deixar por 5 ou por 15 dias curtindo. Tá? E depois eu vou estar usando. Porque, né, algumas vezes eu sinto dores no meu joelho, no tornozelo, do pé, na coluna. Então, nem se fala. Então, né, me indicaram para mim estar fazendo, né, essa misturinha aqui. Resolvi gravar e mostrar aí para vocês. Tá bom pessoal? Vou picar aqui e volto com vocês. Aí pessoal, piquei, né, pedacinhos assim. E vou estar colocando aqui dentro do álcool, que eu já desatei aqui. E o álcool vai estar absorvendo todos os benefícios que tem aqui no caroço do abacate, né? Um irmão aqui da igreja fez, usou e falou que é muito bom, gente. Então, aquilo que é bom a gente faz, grava e compartilha aí com vocês. Já pedindo a vocês que deixe o seu like, se inscreva aí no canal, de tudo, um pouco da Jaque. Acho que não vai dar para colocar tudo. E ativa o sininho aí para as notificações. Vou tirar um pouquinho aqui, botando em outra garrafinha. Retirei, acabai de colocar. E vou estar usando. E se o resultado também for positivo, né, possa ser que alivie, que acabar só mesmo por um milagre, né, as dores acabar. Mas, trazendo um alívio para mim já é muito importante. Então, pessoal, aqui, ó, vou fechar e deixar de cinco, né, cinco dias. Quem quiser deixar quinze dias, fica aí ao critério de cada um, tá bom? Foi mais um vídeo, né, bem rapidinho, demorando nem muito tempo, mas uma informação muito boa, né, esse abacate aqui, ele tá quase maduro, tá? E quando o abacate também tiver maduro, pessoal, que eu tenho um vídeo aí no meu canal, mostrando como você conservar o abacate, tá? É só você deixar ele madurecer, picar, né, botar dentro de um tabuleiro, uma vasilha bem espaçosa, congelar e depois soltar e botar no saquinho. Quando você quiser fazer sua vitamina, você tem abacate aí congelado, tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? E até o próximo vídeo. Fui! Aí, pessoal, do dia que eu fiz, né, como vocês vão ver aí, deixei para estar postando esse vídeo depois de uns dias para estar mostrando aqui para vocês, ó, como que ficou o álcool. E aqui, ó, o caroço do abacate picadinho, você pode estar ralando, né, da forma que você achar melhor, para extrair bem, né, todos os benefícios do caroço do abacate. Então, aí, tá aqui o nosso álcool dessa cor aqui, amarronzado. E você, depois dos 5 ou 15 dias, né, o tempo que você for deixar aí, você tá utilizando aí no local da dor, né, massageando, esfregando, que vai estar ajudando bastante aí, pessoal, tá bom? Então, essa aqui, né, foi uma dica que me passaram para fazer. Eu pesquisei, né, para ver se realmente é esse benefício mesmo de aliviar a dor, de tirar a dor, realmente é, e eu fiz. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Agora, eu finalizo, e até o próximo. Fui!